Basis Los Sadler, 17 de janeiro de 2037 O meu nome é Howard Phillips Park E essa é a história do fim da humanidade Em 1937, meu pai, John Parker, conseguiu escapar da base polar de Schloss Sadler Graças à intervenção misteriosa de alguém chamado Ryan Ninguém acreditou na sua história dos Prisoners of Ice Casou-se e eu nasci pouco antes que o caos começasse a invadir o mundo Meu pai decidiu então me passar todos os seus conhecimentos Tornei-me especialista do mito de Cthulhu E herdei uma pedra mágica que permitia chamar o Necrônico Em 1989, depois do caos total Liverei um grupo de sobreviventes e penetrei no que restava Schloss Sadler Esperando encontrar aí o segredo dos Prisoners of Ice Inventei uma arma capaz de vencer os monstros A Prisoner of Ice Mas as criaturas eram muito numerosas Fiz então cópias do disco solar encontrado pelo meu pai E enviei ao passado meu filho Ian Acompanhado pelo Tenente Shelton Coloquei no pescoço do meu filho uma medalha de aço com seu nome gravado Parker Young O Prisoner of Ice atacou o Ian Shelton No momento em que o iniciara a viagem no tempo Mas só conseguiu ficar com parte da medalha de Ian Se alguém vir esta mensagem Então meu filho Ian Conseguiu chegar são e salva Londres com Shelton E a humanidade ainda pode ser são E a humanidade ainda pode ser E a humanidade ainda pode ser Encontrei uma forma de salvá-los Esse portal solar nos permitirá viajar no tempo e no espaço Ao atravessá-lo Vocês serão teleportados sãos e salvos para uma base britânica Confiem em mim Ryan Venha conosco Dietrich e Naracanus partiram para Ismael Afim de celebrar o ritual que trará os grandes ancestrais de volta à Terra Você tem que encontrá-los Não Não Ryan Venha conosco Não posso Seu pai tem razão Cuidado com os paradoxos do tempo, meu jovem Diane me contou O que aconteceu no escritório do curador da biblioteca Dê-me o disco solar Ora, meu caro senhor Ele foi roubado ontem Perdão Nada de brincadeiras O disco Senhor É proibida a entrada do público neste gabinete Onde está o disco solar? Não estou brincando, Herr Doctor, como pode ver Eu não vejo nada, meu caro senhor Eu sou cego Existem estranhos mistérios Onde até mesmo a morte pode morrer